Música Grandes incêndios podem ter sido iniciados pelo acender de uma simples vela. Basta um pequeno descuido para que uma tragédia se faça presente, ocasionando um incêndio. Observe fenômeno chamado de capilaridade, que faz com que um rolinho de papel permita que um líquido suba por ele. Desafiando a lei da gravidade. As árvores, usando a capilaridade, levam água até suas folhas. Como isso pode ser usado? A partir de uma balança de precisão devidamente zerada, vamos pesar as mesmas quantidades de 20 ml de água e óleo. Pesando 20 ml de óleo, massa 19,6 gramas. Pesando 20 ml de água, encontramos 20 gramas. Concluímos que o óleo é mais leve do que a água e se colocados juntos não se misturam e o óleo flutua na água. Usando estas propriedades, vamos substituir a vela por uma lamparina mais segura. Vamos precisar de uma rolha, um pedaço de latinha de refrigerante e um pedaço de barbante grosso. Cortamos uma fatia da rolha, fazemos um furo nela. Medimos seu tamanho e cortamos o alumínio e o furamos. Montamos o conjunto Colocamos sobre o óleo Molhamos um pouco o pavio com óleo Agora é só acender Faça a sua Apoca Apoca Amém.